Música Vamos, vamos ver a manhã, viu? Pode quebrar todo eu Pode quebrar eu Vou te colocar Vou te matar Vou te matar amanhã Tô preparado pra tu Pode vir o jogo que tu quiser Viu? Pode te orar Pode te orar Morra de caba forte Vontade, vontade, vontade Amanhã é dia de guerra Isso, amanhã é dia de guerra Vai cair Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vocês dois guerras Isso mesmo Porrada amanhã Isso mesmo Vontade Determinação Guerra Isso Vem pra porrada amanhã Estão com vontade Determinação Saírem na porrada amanhã Amanhã Isso aí Amanhã é dia de selva Vocês sabem porra Nasceram pra isso Isso aí, a vontade Vocês dois Rata Amanhã saiam na porrada, hein Amanhã é dia de guerra Amanhã é dia de realmente vocês darem o sangue Isso aí Guerra total amanhã Quem perder Quem perder saindo na porrada vai voltar Quem ganhar amarrando não volta Por isso que nós somos líderes de audiência Porque na selva luta pra quem quer dar show Quem vem pra amarrar pra ganhar por pontos não volta Lembrem sempre disso E amanhã é dia de selva Amanhã é dia de selva Amanhã é dia de guerra E agradecer muito aqui o secretário de esporte Francisco Bandeira Cara que realmente não mediu esforços Junto com o nosso prefeito Eduardo Paes Pra trazer o Jungle Fight de volta para o Rio de Janeiro Então amanhã Saiam na porrada Porque amanhã é dia de Jungle Fight Amanhã é dia de guerra Valeu rapaziada Vai pra cima Vai pra terminar com a luta E você veremos Sensacional Jungle Fight 110 O maior evento de MMA da América Latina Volta a cidade maravilhosa É nesse sábado Dia 27 de agosto O bicho vai pegar geral Você vai ver Quem será o rei da selva Pegou o braço Vai bater Vai bater Vai bater Vai bater É fim de luta O Jungle Fight vai ser transmitido Pão Esporte TV Canal Combate TV Acrítica Jovem Pão Esportes Pão Flix Jungle Fight Tem um patrocínio da Prefeitura do Rio de Janeiro E Secretaria de Esportes Ortobol E Samel